No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele moldou os montes, espalhou os mares e plantou as florestas. Cada detalhe foi feito com perfeição e amor. Em seguida, Deus decidiu criar o ser humano à sua imagem e semelhança. Ele formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Assim, o homem se tornou uma alma vivente e foi chamado de Adão. Deus plantou um jardim no Éden, onde colocou Adão para cuidar dele. No entanto, Deus percebeu que não era bom que o homem estivesse só. Assim, ele fez Adão cair em um sono profundo, retirou uma de suas costelas e, dessa costela, formou a mulher. Quando Adão despertou e viu a mulher, exclamou, esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão chamou a mulher de Eva. Deus os abençoou e disse, Creicei, multiplicai-vos e enchei a terra. E assim, Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom.